A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o cansaço me toma nos braços das sombras que assomem A criança que foi volta a mim e os sonhos que teve São a voz do menino que pede não queiras ser homem Quando há angústia externa eu tenho E minha coragem De não querer nem sequer resistir ao caminho traçado Não há chuva nem vento nem frio que me impeça a viagem Não há chuva nem vento nem frio que me impeça a viagem Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado Eu serei apenas a lembrança de um triste pecado